Música Quando eu mais precisava de alguém, você surgiu. Não nos conhecíamos, não sabíamos da existência um do outro. E mesmo assim, quando nossos olhos se cruzaram e nossos corações foram invadidos pela afinidade, pela atração física e pelo carinho, senti que naquele momento minha busca pela felicidade havia terminado. Enfim, te encontrei. Hoje me vejo vivendo um momento realmente especial, descobrindo que amar vale a pena e que a vida pode ser verdadeiramente feliz. Quero viver esse sentimento bonito e ter a certeza de que fomos feitos um para o outro, porque de tudo que descobri ao seu lado, o que me deixa mais feliz e completo é o fato de poder compartilhar com você parte do que sou e tudo o que sinto. Estamos procurando juntos um caminho para seguir e não podemos acreditar que tudo será maravilhoso, mas de uma coisa você pode ter sempre certeza. Qualquer que seja a situação, em todos os momentos, estarei ao seu lado, porque te amo muito. Amém.